Música Thunder Oi Aqui é videogames E videogames é o mundo dos videogames Claro Bubsy retornou no mundo dos videogames recentemente com um novo anúncio The Woolies Strikes Back É um novo jogo de Bubsy em 2017 Sério? E eu achei que nada seria mais videogames Do que deixar você experimentar um jogo que você nunca jogou Esse jogo você nunca jogou, né? Não, eu não joguei Então, pra prazer e pra paixão dos fãs do jogo Antes de videogames, aqui nós teremos Thunderbolt Jogando Bubsy 3D No Playstation 1 E quem tá em casa sabe o que isso significa Mas você ainda não sabe Então, por favor, aperte Start E vamos começar a jogar Bubsy 3D Eu lembro de Bubsy Tem dois players? É, mas é um depois do outro E eu quero que você experimente esse jogo 100% pra você Vamos play, bora lá Senhoras e senhores, primeira fase Bubsy 3D É, videogames Thunderbolt nos controles Aproveite a experiência Esse jogo é uma merda Eu lembro dele no PC Quando era tudo 2D Até que ele tinha o seu carisma Você tinha uns novelinhos de lã Agora é isso Você tinha... Uma puta que... Não, cadê os novelos de lã? Não, Atomos Atomos? Mexe a câmera? Por favor, me explica Mova o seu personagem Qual é a sensação... Isso é uma coisa que não passa em vídeo Qual é a sensação de andar com Bubsy em 3D? É a mesma coisa que eu pegar um controle de PS1 Conectar ele numa pedra E mexer essa pedra É a mesma merda Tá bom, vamos lá Agora, corre um pouquinho Eu só tô vendo os... Ele fala Pra que serve essa bimbadinha pro lado? Segura o botão de pulo Quê? Pera, pera, pera Eu pulo olhando pra baixo Bubsy Tá, vamos lá Começa a andar e solta o botão Qual? Qual botão? De andar Soltei Ele vai Gente, eu tô do lado do Thunder agora Cara, 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 cara Não, não Diz quando você soltar o botão de andar Ó, vamos lá Vem pra cá Vem pra cá, sua criatura Vira Vira Eu quero pra vocês... Eu adoro essa câmera Pelo menos a câmera traseira dele Quando tem um objeto atrás Funciona Pelo menos Olha só Vamos lá, vai, vai, vai Correndo agora E... Soltei E ele continua andando Por quê? Porque Bumps 3D é pau no seu cu Jogue Bumps Ok, tá bom Você tem que coletar átomos Tá bom, vamos pegar os átomos Pera O filho de uma mãe Ah, tá Pelo menos você sobe Cara E ele dá uma velocidade a mais quando desce Ó Vai pela fase Explore a fase Eu quero que você jogue Bumps Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse átomo que tá Aê Eu já me sinto vitorioso por pegar aquele átomo Vamos lá Pega Esse é o seu ritmo de jogar videogames Bumps 3D Eu não sei por que caralho Alguém te achou que era uma boa ideia de trazer essa porra de volta Não Não Quem foi o animal Que fez isso Parecia que você tá controlando um carro E qual é o animal que fojou com a câmera no chão quando você tá pulando Você conseguiu mais uma vida? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê que eu vou conseguir mais uma vida aqui? O que que eu vou fazer com essa vida? Eu vou enfiar essa vida Fala Fala bonito Agora Por favor Proceda a tomar no cu Ai Vamos lá Vamos lá Vai dar um Ah Fuck Vamos lá Vamos correr Vai 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 Aê Climbitch Agora eu entendi por que você olha pra baixo Pra você saber o que que tem embaixo É claro Uma mecânica assim Totalmente Acima do seu tempo A frente do seu tempo Cara É claro E por quê? Pra quê? Me explica esse cenário Me explica Você está no planeta Marte Marte é assim? Você não precisa defender o jogo Você nem sei que eu jogo é uma merda Não tô defendendo Não tô tentando entender Porque Assim Eles tem Tem um inimigo atrás de você Cuidado Tem menos textura no chão Porque é mais barato Que textura? É, então Que textura que você tá vendo? Eu vou pisar em cima Ah Meu Deus Vem cá Vem Vou pisar em você Cara Não 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 dá Não dá Claro que dá Jogue Bumps Ah Pesei Conseguiu Gente Uou Uau 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 Esse é o check point Vamos subir Não, esse é o check point Por quê? Por quê? Tá, vamos lá Vai Pra que essas interrogações também? São os seus tutoriais Tem um tutorial nessa merda? Ele fala com você E a voz dele é tão adorável É, é tão adorável quanto Ter sua mão presa Num alicate industrial Existe alicate industrial? Não sei Claro que Deus do céu Aí você sabe que o cara é nerd de verdade O cara não sabe da existência A porra de um alicate industrial Eu não posso pegar isso Eu não sei o que é isso Eu consegui Ele tá te mostrando o seu objetivo Tá, mas Não, foda-se Bumse Ah, era um item É um item Era um item Legal Ele te mostrou um objetivo E são árvores, aliás Se você não percebeu São E esse jogo É do início da vida do Playstation 1 Eu não sei se ele é um dos primeiros Ou o primeiro jogo do Playstation 1 De Third Party que foi lançado Mas ele é muito início Quando o pessoal ainda tava descobrindo O que caralhos eram jogos em 3D Cara, não, não, não Peraí, peraí Isso não é desculpa Porque No Atari Tinha Não era nem Atari Mas na época do Atari Tinha um jogo de tanque Que ele simulava um 3D Que é melhor que isso O filho da puta Ele atinha Claro que ele atinha Eles são inimigos Porque Porque ele atinha Porque ele atinha Porque ele atinha Era hoje O jogo travou Era hoje Era mesmo Bumps 3D conseguiu travar Isso é perfeito Isso é Bumps 3D Isso é videogames Isso é você Isso sou eu Vamos resetar e retornar aqui Nem fodendo Ah, puta que pariu Esse negócio Ah, se foder Não quero é Bumps na vida Ah, se foder Ah 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 Obrigado.